Antes de começar esse vídeo, mano, eu queria mandar um salvezão aqui pro Naruto Clones, pro Pixel Atirador, pro Tplay Adventure, pro João Victor SKS e pro Zeke Nox, beleza, mano? Tamo junto, velho, e lembrando, o vídeo de hoje é de código, mano, então fica até o final que vale a pena, não perde esses códigos e tamo junto, velho, fica até o final aí, que é nóis, né? É nóis e bora pro vídeo. Salve, salve, galera, Alex, ele sendo um mais de canal, mano, e velho, vídeo de hoje, mais vídeo de código aí pra vocês, mano, então fica até o final do vídeo, porque o código tá no vídeo, beleza? Então fica aí até o final, pra você não perder os códigos, mano, que tem códigozinho da hora aí, hein? Então enquanto isso, bora fazer aqui uma gameplayzinha, e no meio da gameplay aí vai aparecer aí na tela aí os códigos, beleza? Beleza, a gente matou mais um ali, hein? Vamos tentar matar isso daqui, bora ativar aqui, nossa, dois diamantes azuis. O diamante azuis tá tão bom mais, né? Agora o mais raro aí é o verdinho, velho. O verdinho agora é... Nossa, morri feio aqui. Vamos lá. Fugindo, beleza. Ok, mano, vamos tirar aqui. E é nóis, velho, matamos, maravilha. Desformamos. É ok, não levou dano, né, velho? Mas tamo junto, vamos lá. Bora aqui, eita. Eita, era pra ter morrido, né? Mas... Tá ok. Mano, que personagem é esse, velho? Esse de cabelinho vermelho é o Nenzo, né, mano? Vamos tirar aqui. Acho que matamos, hein? Matamos, beleza, maravilha, velho. Dois diamantes verdes. A gente tá precisando dos Dimas verdes, mano, na moral. Pra mim comprar esse Nenzo. Esse Nenzo é top, parece. Parece ser top, né? Carinha lagadão ali, velho, que isso. Vamos que vamos. Bora atrás aqui, mano. Bora ativar aqui o nosso poderzinho aqui, ó. Espadinha delas trevas. E é nóis, velho. Vamos que vamos. Nossa, nossa. Ah, cai boladão ali, velho. Vambora. Beleza. Nossa, nossa. Tô lagadão aqui, hein? Vai recarregar aqui. Recarrega, recarrega, recarrega. E é nóis. Tem ninguém aqui, velho. Gente, eu também tinha vidinha o carinha ali. Vambora. Beleza, conseguimos fugir de tudo. E, mano, é o seguinte, velho. A gente vai... Mano, estamos sobrevivendo. Tá legal o negócio aqui. Como que esse cara não morreu, velho? Eu acertei nele. Beleza, acertei agora. Agora é nóis, né? Agora que eu acertei na parede, ele morre. Ok. Ele não tá nem um pouco bugado, né? Mas tudo bem, vamos lá. Vamos tirar aqui. Mano, vamos ficar tirando aqui, velho. O negócio aqui tá frenético. Beleza, matamos mais um, hein? O diamante amarelo aqui tá frenético, velho. Ganhando toda hora. O problema é o verde. O verde não vem. É, beleza. O carinha não tá morrendo, né? Nossa, morri feio aqui, hein, mano? Bora ver se a gente upou pro nível... Beleza, upamos. Bora aqui na loja. A gente ganhou os diamantes verdes, né? É, velho que, pô, velho. Aí gasta, né, mano? Era pra eu ter ganhado diamante verde. Aí, bem, não tem problema não, velho. Vamos usar aqui o Nenzo. Fusão. Nenzo. O meu tá... É, tá ok. O meu tá... Super Saiadinho 2, né, mano? Tá bem ruimzinho ainda. Vamos deixar pra usar ele depois, então. E bora de... Tarquinhas rosinhas mesmo. E vai ser melhor, velho. Vai ser bem melhor aí. Então, vamos que vamos. Salas. Vamos entrar naquela que a gente tava. Ela aqui. E beleza, velho. Moral, tô querendo usar aquele personagem, mano. Vamos, beleza. Matamos mais um. Bora ficar tirando aqui, ó. O negócio aqui é doido, velho. Se ficar tirando aqui, nós matamos todo mundo. Ok. Que isso ali, velho? Que personagem é esse? O personagem é novo também, mano. Toma mais um, hein? Nossa, toma ali só pra levar duro. Vambora. Vambora que o negócio ali tá feio, velho. Vamos correr aqui. Corre, 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 frião. Eita, ó o bichão ali. Ah, velho. Ah, mano. Não, o cara usou... Feijãozinho ali, mano. Eu não quis usar meu feijãozinho porque eu já tava morrendo mesmo. Então, nem fazer tanta diferença. Vamos usar nosso poder aqui, ó. Vamos ficar tirando aqui, velho. Até o gorilão vai morrer. É nóis. Vamos lá. Mano, não tô matando ninguém, hein? Caraca. Ninguém tá caindo na armadilha mais aqui. Vamos atrás aí. Vamos atrás da galera aí. Esse aqui já vai. Já vai tarde, filho. Vambora. Beleza? Morreu. Vai também, vai também. Foi aí. Falei, mano. Eu falei, mano. Quando eu falei que vai, é porque vai, filho. Usamos a vida. Eita, o cara bugadão aqui, ó. O cara lagado, velho. Que isso, meu amigo. Nossa. Ninguém doeu isso, velho. Eu atiro no cara, o cara não leva dano, né? É complicado, né? O jogo é meio bugado tem hora, velho. Nossa, eu atirei aqui no nada, hein? Vamos recuperar aqui que a gente tá morrendo, velho. A vida aqui tá... Tá chateando já o negócio aqui. Ah, mano, morremos, velho. Mas é isso aí, galera. Seu vídeo, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, velho. Espero que vocês tenham conseguido pegar os códigos aí, principalmente. Beleza, mano? E próximo vídeo, eu vou ganhar esses diamantes verdezinhos ali. E a gente testa esse Nenzo aí, Red. Beleza? Tamo junto, velho. Até o próximo vídeo, galera. Bora se inscrever ali no canal, mano. Deixa no like aí pra mim. Compartilha o vídeo com seus amigos, velho. Que isso me ajuda demais. Você não tem ideia, velho. Ajuda muito mesmo. E, mano, tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.